e aí é o varela trazendo mais um método aqui mais um grit de do car se o car que está passando a tunagem dos seus carros mod para carros dos clientes na oficina tânia beleza então pessoal eu preciso primeiramente ter o ônibus de festival para quem não conhece o ônibus de festival esse daqui ó é esse aqui mas não compra ele porque ele é da pegas pede com um amigo seu passar ele no método de passar carro com o amigo para ele virar um veículo pessoal ok então pessoal se precisa aqui ter também além do ônibus de festival se precisa ter um banque né qualquer banca e aí também pessoal uma oficina tânia né pode ser qualquer uma e dentro dela pessoal armazenado deixa armazenado carros mod de que você vai passar a tonagem para os carros dos clientes e e e carros grátis também dentro da oficina tânia beleza compra o carro grátis e manda entregar na sua oficina ok e aí pessoal um escritório mês e bem né pode ser qualquer escritório qualquer mês e bem que o meu esse daqui então comprou escritório compra uma executiva né uma executiva e aí armazena o ônibus de festival dentro dela e um carro também grátis dentro dela também ok armazena qualquer carro grátis dela também ou se tiver algum veículo lá você armazena também beleza e no escritório mês e bem que o pessoal não esqueça que tem que ter oficina também dele tá então compra vai lá coloca renovar e compra oficina do seu escritório mês e bem beleza bom então os requisitos são esses então vamos ao método né estou aqui em frente no mês e bem que o meu meu ônibus de festival já está armazenado dentro da executiva 3 eu vou estar entrando aqui na executiva 3 aí pessoal aqui dentro pode ter algum veículo ou veículos aqui nessa garagem que você vai estar usando para estar fazendo esse método aqui beleza e começa pelo mês e bem aqui para tá iniciando o glitch aí fechou o pessoal vale a pena eu já fiz vários carros de cliente muito legal fica muito muito top carro modo de nem tem um veículo bem top de cliente lá pessoal chegou aqui na sua executiva que está armazenado seu o seu ônibus de festival você vai certa para a direita vai acessar a oficina do seu mês bem beleza chegando aqui pessoal para fazer qualquer modificação né vou aqui em blindagem modifiquei vou sair no bolinha bolinha e vou sair aqui para o térreo saindo para o térreo fica spawnando options tá do controle do ps4 beleza então vamos lá sair para o térreo options e vai spawnando ok até ele ir para a tela preta e você nascer lá fora com o carro na rua lá ó continua mais um pouquinho pode fazer mais um pouquinho agora aqui você vai sair do veículo e vai devolver o seu veículo ok eu vou ver o veículo liga para o mecânico e pede o seu ônibus de festival beleza então eu vou ligar para o mecânico vou pedir meu ônibus de festival aqui está armazenado na executiva 3 ônibus de festival e aí pessoal vocês precisam ter um amigo a hora que eu for entrar aqui na garagem aqui ó um mês e bem que vocês precisam ter um amigo né que esteja que suba no serviço titânico pra você beleza então já tem um amigo no serviço titânico aí você vai lá no ps botão ps do controle ps4 clica uma vez vai lá e segue coloca para entrar na sessão daquele amigo que está no serviço titânico fechou ele não depende exatamente está na sua na mesma sessão que você pode estar em qualquer sessão importante que ele esteja no serviço titânico beleza aqui pessoal dá para entrar de frente dá para entrar de ré eu vou entrar aqui de ré que se ônibus que ele é bem chatinho com essas caixas de som aqui é meio chato pra pra tá bugando ele aqui ó deu ó aí vou deixar em cima da executiva que ele está vou confirmar o x entendeu vai entrar mas antes disso eu vou no ps ps e já vou deixar em cima de seguir aquele amigo lá ok então siga o amigo aí volta nessa tela e você vai confirmar entrar na garagem executiva 3 ó o ônibus vai ficar tudo bugado espera o ônibus sumir a hora que ficar tela preta você vai no ps ps e vai lá seguir aquele amigo que está no titânico beleza pra você concluir pra bugar o personagem aqui beleza então ó tela preta vou lá no ps ps vou seguir meu amigo foi lá pessoal segui ele que está no serviço titânico assim que vim as alertas confirma todos os alertas ok você vai subir e já vai spawnar na sua oficina você vai sair do ônibus aqui a porta vai ficar toda bugada tudo travado tá é normal isso daqui agora aqui sim pessoal vocês tem que ir até seu bunker você pode estar se registrando como seguro e serve e indo aqui em veículos do chefe e indo com o buzzard ou pode pegar um carro de npc não peça carro pessoal de jeito maneira e se você quiser fazer o teleporte que você tiver com a mira diferente que é do amigo que é o que eu vou fazer agora vocês vão vir aqui pelo touch do controle do ps4 opções de ocultar serviços e deixa tudo personalizado beleza aí vocês vão vir aqui no options abre o mapa vão lá na missão mais próxima do seu bunker né ok entra na missão quadrado e x para confirmar aí você vai assim que carregar o lobby você vai no psps vai seguir aquele amigo que está te ajudando né com a mira diferente ok então vou seguir o amigo com a mira diferente aqui agora e vou aceitar todos os alertas para o teleporte aceitei estou entrando na na sessão do meu amigo como ele está com a mira diferente vai dar aquela bugada aceita todos os alertas e você vai spawnar em frente o seu bunker ok então o método do teleporte é bem mais rápido ó spawnei aqui aí aqui pessoal você pode ver que o personagem fica meio lento para correr você vai tentar sacar uma arma que você não vai conseguir ó tá vendo ó ele está totalmente bugado então você vai entrar aqui no seu bunker e se você não conseguir fazer o teleporte pessoal que vocês não saibam pega o carro do NPC pega o veículo do chefe mas não pegue veículo seu pessoal beleza se não não vai dar certo o bug ok então pede para o amigo passar o ônibus de festival para vocês para estar fazendo esse método aqui esse glitch que é topzera viu já fiz vários carros moded já nesse método aqui que eu estou ensinando passo a passo aqui saiu do seu bunker se você veio com o veículo do chefe pega o veículo vai até essa oficina né eu vou fazer o teleporte aqui novamente que é mais rápido aqui não fica tão demorado o meu vídeo vou fazer aqui próximo a minha oficina confirmo quadrado x carregou o lobby psps e segue o amigo para entrar na sessão do amigo com a mira diferente que a sua beleza ó carregou o lobby agora eu vou lá psps e vou seguir meu amigo de novo para entrar na sessão dele cliquei para entrar na sessão dele confirma novamente todos os alerta e você vai fazer o teleporte para a sua oficina mais próximo da sua oficina ó que maravilha a oficina está ali é bem mais rápido bem mais ligeiro né mas eu já fiz com o veículo de chefe já fiz com o carro do npc todos funcionam da mesma forma beleza aqui dá para você vir aqui no touch tirar todos esses tirar opções aqui deixar tudo ocultar para não atrapalhar aqui vir aqui o personagem fica bem lento então o pessoal aqui chegou na oficina igual eu falei tem que ter veículos grátis aqui dentro e também o veículo que você vai passar tunagem né ou os veículos que você vai passar tunagem para o veículo do cliente beleza então você tendo o veículo do cliente você já pode estar passando a tunagem aí o car to car beleza ó eu tenho dois veículos aqui um desses eu já vou usar agora para passar a tunagem então pessoal eu tenho o meu veículo grátis aqui né e aí os meus veículos moded para mim está passando a tunagem né então vou passar a tunagem desse daqui aí você escolhe o carro que você vai passar a tunagem e entra nele e já confirma a seta para a direita para estar entrando na oficina beleza entrou na oficina pessoal esperou carregar vai sair no bolinha a bolinha e confirma passei da oficina não faz exatamente modificação alguma beleza agora você vai sair do carro que você escolheu para passar a tunagem vai até o veículo que você quer passar a tunagem desse carro que você escolheu vai vir aqui na frente do veículo vai aparecer seta para a direita modificar você não vai apertar seta para a direita você vai vir aqui em options gt online serviços jogar serviços criados pela rockstar e vão subir aqui no lobby do serviço titânico pode confirmar tudo e subir no lobby beleza aí vai dar uma bugada na tela uma travada né vai ficar meio que bugado aí a tela vai ficar assim bugada você vai sair no bolinha confirmar o x e já spawnar seta para a direita bolinha x e seta para a direita sem parar ó aí já vai vir aquela transformação ok ainda não está pronto você vai rapidamente no seu no seu carro que você vai perder né pode ser esse daqui vai entrar nele seta para a direita vai entrar na sua oficina né aqui sim aqui você vai fazer uma modificação vamos colocar aqui uma modificação na blindagem sai no bolinha assim que confirmar passeio da oficina pessoal spawna novamente seta para a direita confirmei seta para a direita seta para a direita ok se você ficar travado dentro do elige como eu estou ó o triângulo não ó esse veículo não pode ser modificado você vai só segurar o options e sair aí assim você já consegue sair do seu veículo ok então agora você vai lá no seu carro que você modificou o personagem vai ficar mais lento ainda né o minimapa vai sumir ó tá vendo já não tem minimapa aí aqui sim você vai entrar no carro que você passou a tunagem pra tá fazendo pra tá fazendo aquela modificação básica né pra tá salvando o seu veículo não vai nem aparecer a opção de entrar pra na oficina mas mesmo assim seta para a direita vai dar essa bugada é normal aí aqui você vai consertar faz um reparo nele aqui vamos colocar uma blindagem aqui bem barata e aí sim bolinha e confirma x aí vai dar essa travada e o seu carro já está totalmente moded ok olha lá no lugar daquele LG lá grátis né ele já está moded ok então eu passei a tunagem desse daqui né pra esse daqui olha que topzera aí depois eu posso tirar esse capô aqui está no carbono posso colocar o mesmo azul né a cor principal secundária e fechou é isso aí pessoal então pessoal agora aqui ó o que que eu faço agora eu pego e vou fechar o jogo fecho o aplicativo do GTA porque se eu entrar na outra sessão eu vou ficar ainda ainda bugado ainda então eu vou fechar o GTA que daí ele já vai ficar salvo aqui esse carro aqui esse veículo aqui e eu já não perco mais ficou muito top olha lindo lindo demais beleza pessoal aproveita fazer esse glitch pessoal aí que está funcionando né e veja passo a passo não pula o vídeo não passe o vídeo aí né porque pra estar pegando aí né o método certinho ele está passando a tunagem aí o carste o cara esses carros todos esses veículos todos aqui na oficina e já muito top mesmo vale a pena é um glitch bem tranquilo de fazer bem fácil ok então pessoal se inscreve no canal deixa o like e compartilha aí falou fui